O início foi assim, terminou pra terminar Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou, quem colocado não espera Eu se queria vir até ela começar a seguir a vela E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada beijo roxo que eu tava acabado, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mata na manhã, diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Me voltei embora, sou preso na sua vida Essa liberdade também só vai ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou pra terminar Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou, quem colocado não espera Eu se queria vir até ela começar a seguir a vela E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada beijo roxo que eu trabalhava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mata na manhã, diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Me voltei embora, sou preso na sua vida Essa liberdade também só vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Amém.